Muito boa tarde, são 12 horas e 12 minutos e é com muita alegria e com muita satisfação e sempre com muito respeito e muita responsabilidade que nós estamos iniciando pela Band Amazonas a edição de final de semana, sexta-feira, ao vivo do programa Exija Seus Direitos para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua parceria, pela sua cumplicidade. No próximo dia, 1º de maio, Dia do Trabalhador, nós vamos comemorar 20 anos de ações ininterruptas do programa Exija Seus Direitos. Então nós estamos preparando um grande programa para que juntos a gente possa relembrar um pouco desses 20 anos de atividades do nosso programa. Hoje, hoje é sexta-feira, hoje nós temos um quadro especial que nós fazemos com muito sentimento, com muita responsabilidade porque é um quadro que procura reescrever a história das pessoas, procura mudar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor. Hoje nós vamos mostrar que apesar de estarmos aí banhados pelos principais rios do mundo, muitas pessoas ainda não têm água, água de qualidade. Nós vamos mostrar um caso de moradores ali do nosso querido ramal do Brasileirinho. É uma história comovente porque envolve a mãe e também as suas filhas. A Diana Meres escreveu essa carta para o nosso programa há cerca de cinco meses. Mas como ela viajou recentemente para o município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas, a dona Leonice, a mãe dela, está aqui para representá-la. Vamos mostrar também no nosso programa uma ação muito importante, comandada pelo Instituto de Pesos e Medidas, pela Secretaria de Segurança Pública, pela Secretaria de Fazenda, que retirou de circulação muitos produtos que colocavam em risco a saúde dos consumidores. Mais ou menos 10 mil produtos foram retirados do comércio de Manaus. Cerca de 10 mil produtos sem a certificação do Inmetro e fora do padrão de qualidade foram apreendidos durante a operação de combate à sonegação fiscal. O Exija Seus Direitos, edição de sexta-feira, está começando agora. Doze horas mais quinze minutos, a dona Rosineide é uma daquelas consumidoras que estão insatisfeitas e revoltadas com a concessionária de água Manaus Ambiental. Segundo esta consumidora, ela pagava em média 20 reais por mês de água. De outubro de 2015 para cá, as cotas aumentaram de forma considerável, sem qualquer tipo de justificativa, por parte da concessionária Manaus Ambiental. A Rosineide chegou, inclusive, a solicitar formalmente à Manaus Ambiental a instalação de um hidrômetro, para que tanto ela quanto a empresa pudessem se resguardar a respeito do pagamento daquilo que é justo. Porque o princípio básico de uma relação de consumo é você pagar por aquilo que você está consumindo. Quando você vai a um posto de gasolina, você adquire um litro de gasolina, você paga um litro de gasolina. Quando você adquire 500 gramas de pão, você tem que pagar 500 gramas de pão. Se ela pagava 20 reais por mês, se ela não aumentou o consumo, se não existe, olha o agravante, se não existe um hidrômetro para aferir o consumo desta consumidora, como é que uma conta passa de 20 para 135 reais em média? Não bastasse todo esse sofrimento e humilhação dessa consumidora, ela foi, inclusive, ameaçada. Segundo ela, o posicionamento da concessionária de água, que é uma vergonha para a cidade de Manaus, é o seguinte, Rosineide, ou você paga a sua conta de 135 reais, ou o seu nome vai para o SPC. A reportagem é do Oliver Castro. Rosineide mora nesta casa, no Amazonino Mendes, zona leste de Manaus, há mais de 15 anos. Ela reclama de cobrança abusiva na tarifa de água. A questão da água sempre foi taxada, e eu pagava de 20, aí foi aumentando, né? Foi aumentando e agora está no tanto que está, né? Chegou no tanto que está. Segundo a dona de casa, a partir de outubro de 2015, a conta aumentou mais de 50%, sem nenhuma justificativa da concessionária responsável pelo abastecimento de água em Manaus. Ainda de acordo com Rosineide, a concessionária nunca se esmerou para instalar o hidrômetro em sua residência, e não foi por falta de interesse da consumidora. Um, dois, três, quatro. São comprovantes de que a dona Rosineide esteve na central de atendimento da Manaus Ambiental, solicitando a instalação do hidrômetro aqui na casa dela, desde outubro isso. Desde outubro. Você acha que com a instalação do hidrômetro aqui na sua residência, o consumo vai baixar? Melhorar? Sim. Por quê? Porque eu não gasto muita água. Eu passo o dia fora, passo o dia no trabalho. Eu não tenho piscina, eu não tenho essas coisas grandes não aqui em casa. A família aqui é praticamente só a senhora, né? Só eu. Então por que eu pagar esse absurdo? Agora a consumidora corre o risco de ter o nome incluso no SPC e Serasa. Tem que pagar, tudinho. Caso contrário? Vai para o Serasa, SPC e Serasa. Ou então tem o fornecimento de água cortada? Tem o fornecimento de água cortada. Com a instalação do hidrômetro, ela afirma que o valor da conta vai reduzir. Só eu na minha casa, né? Então daqui mais uns tempos eu vou ficar como? Eu acho de respeito, né? Comigo. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando o caso da dona Rosineide. É um caso, mais um caso de injustiça social. É inadmissível que uma senhora como essa, muito simples, muito humilde, que mora sozinha, que pagava 20 reais por mês, taxada, passe agora para 120, 125, 135. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje é dia 8 de abril de 2016. A dona Rosineide já recebeu a conta dela de maio, de 135 reais. Hoje é dia 8 de abril, mas a conta que vence em maio já foi enviada para a dona Rosineide. Além de prestar um péssimo serviço, de humilhar os seus clientes, de cobrar taxa de esgoto onde não tem, de cobrar fornecimento de água onde não fornece. Me parece que agora instalaram também a mãe de Ná dentro da concessionária Manaus Ambiental. O que eles estão prevendo já é quanto ela vai gastar de água. Vejam o tamanho do absurdo que esta empresa faz na cidade de Marcos. Não bastasse apenas humilhar as pessoas, agora estão prevendo quanto é que o cidadão vai gastar de água. Enquanto isso, o poder concedente faz vista grossa para este e para vários outros casos, iguais ao da Ronda Rosineide. Quantos casos nós já mostramos nesse programa? De pessoas simples que são enganadas pela concessionária de água. Fizemos inclusive um grande levantamento juntamente com o Arsã. Lá se foi o caresto acompanhando a equipe de reportagem. Nós já mostramos aqui injustiças sociais que são praticadas diariamente pela concessionária de água. Pessoas que estavam sendo cobradas de forma indevida e tiveram as suas contas canceladas. Mas se o programa faz isso, por que o poder público também não pode fazer? Fazer um grande multirão. Para tirar essas pessoas dessa situação de injustiça social e principalmente do crime que a concessionária vem fazendo. Porque ela está extorquindo as pessoas, cobrando por algo que ela não fornece. E mais, ela vem afrontando as próprias leis quando diz o seguinte. Ou você paga o que nós estamos lhe cobrando ou o seu nome vai para o SPS. Eu conheço pessoas que são muito simples, mas são muito sérias, muito honestas. Pessoas que passam mal diante desse fato. Pessoas que tiveram problemas de saúde por conta dessas cobranças e desses valores astronômicos cobrados pela concessionária. Que está muito à vontade, inclusive, para continuar, me parece, cobrando de pessoas simples e humildes, taxas, tarifas, contas de algo que ela não vem prestando. Estando isso, configura enriquecimento ilícito. Isto é crime você cobrar por algo que você não fornece. Vamos continuar acompanhando esse caso e vejo o que a concessionária não instalou o hidrômetro a pedido dela. Quantas pessoas estão na mesma situação desta consumidora? Por que não se coloca o hidrômetro para que possa aferir a quantidade certa, correta, justa e honesta daquilo que o consumidor está consumindo da água? Por que é que a empresa se recusa a fazer a colocação do hidrômetro? No mínimo, no mínimo, porque sabe que a tarifa, que a conta dela vai baixar de forma considerável. Porque é muito confortável para a empresa. Ela pagava 20, está pagando 121, 125, 135. É muito confortável para a empresa. Lança uma conta de 135 e depois fica ameaçando ainda a pessoa. Ou você paga o que nós estamos limpando, ou o seu nome vai para o SPC. Enquanto eu estiver aqui, enquanto nós estivermos com essa bandeira de defesa do consumidor, nós vamos continuar combatendo essas injustiças e mostrando a toda a sociedade manauara que essa empresa não pode continuar fazendo aquilo que ela acha que é certo. Editando as suas próprias leis, seguindo as suas próprias regras, seguindo as suas próprias normas, sem que ao menos a gente saia em defesa dessas pessoas. Sem que ao menos a gente seja a voz dessas pessoas. Olha, na última semana eu falei sobre a questão da liberação por parte do Ibama da licença ambiental. Era para ter saído o dia 1º de abril, no dia da mentira, e não saiu, realmente. Saiu esta semana. A senhora Marilene, que é a presidente do Ibama, assinou a autorização para que o DENIT possa fazer a recuperação, vejam só, a recuperação das pontes, do esgoto, a limpeza das margens da rodovia. Ninguém autorizou ainda a reconstrução da BR-319. Ela não vai ser pavimentada. Essa não é uma autorização que permite que o asfaltamento seja feio. Essa autorização simplesmente permite que o DENIT possa operar ali para reconstruir as pontes. Eu já mostrei para vocês a minha viagem, são mais de 120 pontes. São mais de 120 pontes daqui até Porto Velho. A situação das pontes é de calamidade. Muitas pontes caíram. Olha, muitos desvios. Então, a autorização agora não é para pavimentar, não é para asfaltar. É para ajeitar isso aí. Vamos falar a linguagem do povo. É para maquiar apenas a BR-319. Mais uma vez, o governo federal diz o seguinte, olha. Olha esse caminhão. Olha a condição da ponte. É assim, ó. É desse jeito que o governo federal quer continuar a ver o estado do Amazonas. Nessa situação. Nesta situação. Então, autorizou tão somente, o governo federal autorizou tão somente, a reconstrução das pontes. Ninguém está autorizado ainda a pavimentar, a asfaltar a BR-319. Ou seja, o governo federal, ao invés de dar dois passos à frente, dá meio passo. E depois dá um passo para trás. Então, não vai alterar muita coisa. Mas, infelizmente, a alegação do Ibama é que, mais uma vez, vejam como são as coisas. A burocracia, a amorosidade, a má vontade e a discriminação com o nosso estado. Mais uma vez, o Ibama alega o seguinte. Nós vamos esperar o estudo de impacto ambiental. É o chamado EIA-RIMA, que já foi feito por diversas instituições. Diversas instituições já fizeram esse estudo de impacto ambiental. A Universidade Federal do Amazonas...